Fala galera do canal Rafael Gamer, voltamos de novo mais um vídeo mais uma mais uma parte do Resident Evil Revelations 2 que vem trazendo para vocês agora e vamos lá eu parei aqui eu já tô com o Barry né eu já tô no comecinho de Barry aí eu acho que já em ah não bom então vamos lá acompanhe comigo todos os quatro episódios aqui sem perder nenhum é eu vou tá trazendo todos os quatro e vai ter novidade se tiver meu alcance estarei colocando no canal todas as novidades que saírem e não percam esse mês ainda no meu canal você vai conferir uma gameplay exclusiva gameplay exclusiva de final fantasy 15 só aqui no Rafael Gamer inscrevam-se e deem aquele like que ajuda muito no meu vídeo vamos lá encontre outro caminho vamos a a tá bom já lembrei já sei que caminho é esse que ele tá falando eu não sei o que eu tô fazendo com a magno na mão que não vou usar ela agora o outro caminho que ele tá falando de estar por aqui ah calma aí que eu não vou me ferrar agora o que foi por pouco em galera foi por pouco mas eu consegui presente e vou surpreendo pelos monstros aí de isso e aí e aí ó que cenário sombrio e aí 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 então aqui com uma arma na mão na mão carregada eu vou mudar aqui para menina para mim ver se tem alguma coisa pela frente que eu acho que tem em um cenário desse escuro ele pode esperar o quê um zumbi zumbis e mais zumbis Até agora nada Eu estou vendo uma luz galera Vocês também estão vendo Porque eu estou e vou em direção a ela Mas antes eu vou pegar pelo menos um tijolinho Lembrando que a menina pode sentir a presença dos zumbis É, você consegue ver os zumbis através de uma mancha verde Que fica mesmo à distância Ela apresenta um perigo Olha lá, vocês estão vendo lá se movimentando Aquele é um zumbi no mapa E é um daqueles que eu enfrentei dentro daquele celeiro lá daquela casa E que eu não vou me arriscar agora Eu vou tentar passar por eles sem ser visto Vai ser difícil pra cacete Mas eu vou tentar Apaga essa luz aí O monstro está vindo Então eu vou tentar passar por eles nos se movimentar e que bosta mas que bosta e vamos continuar e isso é muito ruim enfrentar zumbi com bairro é muito ruim embora ele tenha armas boas é melhor economizar munição ao máximo munição de pistola e infelizmente ela é só uma menininha indefesa que só pega um tijolinho para tirar na cabeça dos zumbis volta já estou vendo um zumbi ali um filho da mãe eu vou tentar pegar com bairro será que dá para pegar ele pelas costas nem os outros vamos tentar e deu certo agora muda para a menina de novo para ver se tem mais algum por perto aquele ainda está vivo pegar um baúzinho aqui munição de fuzil tático está completa ah tá completa para ela né ah tá bom então eu posso pegar todas as armas que está com ela e passar para bairro legal combina com álcool para criar alguma coisa aí vamos passar para ela deixa bairro com um e é isso aí vamos agora continuar a jornada tem uma ali deitado mas eu acho que eu tô com o tijolo na mão tô e eu acho que eu achei o caminho é esse mesmo eu vou tentar passar sem sem ser ouvido né aqui que eu omô tem algo ai 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 filha da mãe isso muito bem muito bem minha filha me ajudou pra carac sês viram ela jogou Um tijolo no zumbi Fez uma coisa útil Que legal Ela não é tão indefesa assim Vamos com ela de novo Porque só ela pode ver essas pegadas aí também Então Isso indica o caminho que a gente tem que seguir Porque é a pista de alguma coisa E aqui tem um baú daqueles Cheio de segredinho Porque a gente tem que descobrir aí O segredo dessas porra aqui Você vai da vibração Aí viu como é chato Esses baús são muito chatos É muito chato Eu não tenho muita paciência Para esse baú não Ah, eu consegui Vamos ver o que tem aqui Um rubi Vamos lá Tem caminho por aqui Ah, tem Uma luz piscando O que que é isso? Ah, Barry aí Não sei o que que é isso Parece que não tem nada aqui dentro Munição de pistola Passa pro Barry E eu não acredito Que aqui não tem nada Será que dá pra clarear aqui Será que dá pra clarear aqui, rapá? Vamos lá Tem mais uma lá na frente O que que é isso? Ah, é só pra pegar o pijolinho Vamos lá Segue ela aí, Barry Eu não tinha vindo aqui ainda Esses freaks tinham alguns dos mesmos sintomas Que o Roboros O-bo-robo? É um vírus Que algumas pessoas ruins usaram na África Um pouco de anos atrás A questão é Como é que ele saiu aqui? Vamos lá E já começa a musiquinha Já tem alguma coisa ali Olha o tamanho desse gabiru, rapá Tem algo em frente Beleza Esse zumbi parece estar Sei lá Vai me dizer que aqui Não tem nenhum lugar pra mim ir Mas eu vi alguma coisa lá embaixo Mas eu acho que aqui Não tem nada mesmo Esses zumbis aí Estão meio Meio que se transformando Eu acho Então Vamos embora Já que você se habilitou Então Tenta aí Aê garoto Aê garoto droga de zumbi chato velho tem mais de um agora humm legal Deixa eu ver se eles ainda estão vivos lá. Legal pessoal. Eita aqui. Mais pegadas. Geralmente essas pegadas eu acho que talvez que iam levar a pessoa para um lugar que tenha itens eu acho né. Porque até agora foi só o que encontrei. Mas vamos lá. Que... Ah... Já sei. Isso aqui vai estar fechado. Aí. Sabia. Mas como a menina é do tamanho de um rato ela pode passar por uma. Com certeza vai ter alguma coisa para atrapalhar como sempre. Senão não seria Resident Evil. Mas vamos lá. Vamos lá. Vamos colocar a menina. A torre de radio está apenas atrás. É, logo ali, mas o foda vai ser pra chegar. Talvez eu esteja enganado, mas esse cenário não tá me cheirando bem. Ah, não. A porta tá toda acorrentada, cara. E tem um negócio aqui que vai ser preciso mexer, talvez. Ah, não. Ah, não. Eu sabia, cara. Vamos cortar o barco. Ah, vai lá. Ah, não. Vamos lá, vamos tentar, né? Ah, não. O que está acontecendo? O que está acontecendo? Eu vou encontrar alguma coisa aqui Ah, era só o faltado Tem um tapado ali me esperando Vai ser mais um Mas eu vou ver se eu pego ele pelas costas Lester! 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 Vamos lá, Barry. Ah, não, não brinca que tá sem energia, sério? Mentira, cara. Só pode ser daquele lugar. E eu tenho que chegar lá agora. Acho que isso aqui é um atalho pra não ter que enfrentar tudo que é zumbi de novo, né? Sobe logo aí, rapaz. A música continua, então é sinal que ainda tem zumbi pra encher o saco. Ah, não. Trancada pelo outro lado. Pode ir só na aula. Tchau. Tchau. Tchau, Barry. Tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau.